Se você for correndo se cadastrar agora, é capaz que você consiga pegar esse projeto aqui, tá? Galera, isso aqui não é fake para os haters, né? Eu estou dentro dos trabalhos ativos dentro da empresa Steps, tá? Aqui são alguns projetos, tá? São projetos de traduções. Uma grande maioria desses projetos são traduções de acordo com o tipo de informação que você fornece no seu cadastro. Oferecer dicas matadoras para que você, mesmo que você seja um completamente analfabeto, não somente na língua inglesa, em outras eu vou passar aqui alguns macetes. Para isso você vai ter que ficar até o final do vídeo para pegar o conteúdo por inteiro. Bem, vocês terão duas opções com esta metodologia que eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. A primeira opção com este método de trabalho é você ficar reclamando que você tem dificuldade com qualquer tipo de língua, independentemente destas empresas focar a língua inglesa, tá? E a segunda opção é ficar reclamando que você nunca ganhou dinheiro com esta metodologia de trabalho. Se você for uma pessoa totalmente interessada, focada em trabalhar na metodologia de trabalho remoto, no trabalho dentro de casa, este vídeo aqui foi feito para você. Eu estou aqui na tela da empresa Steps.com, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro a minha conta e depois eu vou explicar a metodologia de trabalho dessa empresa. Só que assim, galera, para que você entenda o conteúdo por inteiro, se você assistir este vídeo pela metade, o seu entendimento vai ser totalmente pela metade e você aí vai confirmar dentro de você mesmo o que eu estou explicando aqui não funciona. E o culpado não sou eu. O culpado é você que não assiste todo o conteúdo para entender por inteiro. Lembrando, no final deste vídeo eu vou mostrar quais os tipos de técnicas que você pode ter para pegar este tipo de projeto. Como vocês podem perceber aqui, isto aqui não é fake para os haters, né? Eu estou dentro dos trabalhos ativos dentro da empresa Steps, tá? Aqui são alguns projetos, tá? São projetos de traduções. Uma grande maioria desses projetos são traduções de acordo com o tipo de informação que você fornece no seu cadastro, tá? Eu vou explicar como que vocês têm que fazer o cadastro para que vocês não pequem na hora da finalização do cadastro. Lembrando, esta empresa também, ela precisa de um currículo. Então, no final do vídeo eu vou oferecer outro macete para que você não erre. Principalmente você que não conseguiu projetos dentro da Connect App. Como todos sabem, a Connect App já está com o cadastro dela totalmente saturado e infelizmente no momento aí os projetos estão totalmente complexos, difíceis de se conquistar. Então, eu estou apresentando para vocês aqui algumas possibilidades mais fáceis e mais rápidas de se conquistar do que você ficar preso aí a mesmice, né? A Connect App. Então, logo de cara, eu tenho certeza que você está visualizando aqui os valores. Eu vou até atualizar a página aqui para que as pessoas que não acreditam nesse tipo de metodologia de trabalho não duvidem de forma alguma, tá? Aqui são projetos de traduções. Olha isso, galera. Tem um projeto aqui, ó, do inglês para o português. Tá vendo aqui, ó? É isso daqui, tá? Com 663 palavras. Se você tem dificuldade com o idioma inglês, caso vocês usem o Google Chrome, você clica com o botão direito do mouse aqui e pede para o navegador traduzir a sua página, tá? Que ele vai traduzir automaticamente. Então, está aqui o inglês para o português, tá? É 668 palavras que você vai ter que traduzir. E caso você termine essa tradução, você vai ganhar exatamente 47.12. Então, se vocês pegarem aqui o valor do dólar de hoje, galera, para conseguir, caso vocês se enquadrem dentro da proposta, Lembrando, você não precisa ser nenhum especialista em tradução para conquistar os projetos. Eu falei no começo do vídeo que eu vou oferecer dicas matadoras para que você, mesmo que você seja um completamente analfabeto, não somente na língua inglesa, Em outras, eu vou passar aqui alguns macetes. Para isso, você vai ter que ficar até o final do vídeo para pegar o conteúdo por inteiro, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, 47.12. Olha isso, galera. 47.12. Você vai ganhar 254 reais, caso vocês traduzem da forma a qual a empresa agregada aqui, a Steps, ela condiciona, ela pede para a empresa, tá? Então, aqui tem sempre a data da criação. Esse projeto foi criado no dia 28 de agosto e eles estão pedindo uma tradução de texto com 668 palavras, tá? Aqui do lado aqui, nós temos outras. Olha como tem muitos projetos para o Brasil, tá? Só que esses projetos aqui, quando eles estão terminados, eles ficam desabilitados, tá? Os projetos em aberto são esses projetos aqui, ó, tá? Olha que bacana, galera, ó. Do espanhol para o inglês. Ah, Rodrigo, mas eu não entendo espanhol. Galera, eu vou explicar no final do vídeo como você vai ter que fazer, mesmo você não tendo conhecimento algum, tá? Existem técnicas específicas que você pode conquistar, mesmo não sabendo a língua nativa ao qual a empresa está solicitando. Então, aqui é um projeto para que você pegue um texto de 463 palavras, que não é muito, né? Você pode fazer esse trabalho aqui em um dia, dois, três dias, de acordo com o grau técnico ao qual você vai aprender aqui. Então, olha isso daqui, galera, ó, 76.40. É incrível, ó, 76.40. Olha aqui, ó, 411 caso vocês aí terminem o projeto na empresa Steps. Agora eu vou explicar a metodologia. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Rodrigo, eu estou olhando aqui, ó, inglês para o português aqui, Curitibanos, estados de Santa Catarina, abril, dia 23 de agosto. Só que esse projeto aqui já foi pego por algum brasileiro. Olha isso daqui, galera, 3.630. 3.630 vezes 5.39. Olha isso aqui, ó. Quanto que a pessoa pegou por traduzir aqui em 25 horas o que foi solicitado pela empresa. Olha isso aqui, ó, R$19.565, exatamente isso, galera. Rodrigo, mas eu não sou especialista. Calma que eu vou explicar como que você vai fazer para conquistar. Antes eu vou explicar aqui um pouquinho da lógica da empresa, tá? Bem, a empresa, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ela chama Steps, é uma empresa norte-americana. Ela está presente em todos esses países aqui, ó. Opa, desculpa, hein? Está aqui, ó. Na língua inglesa, espanhola, no russo aqui, no alemão, irlandês, japonês e na China, tá? Qual que é a proposta da empresa Steps? Galera, a empresa Steps, ela é linkada, ela tem grande conhecimento em aplicativos de traduções. Está entre os países, não somente esses, tá? Aqui é onde a empresa está ativa, tá? Aqui é onde a empresa está ativa, tá? Porém, vamos traduzir aqui para que vocês entendam. É mais fácil, né? Ó, a proposta da empresa é levar o mais rápido possível a tradução dentro do seu aplicativo em praticamente todos os idiomas, tá? Então, aqui, eles já deixam bem explícito para que você entenda qual que é a proposta da empresa. Então, aqui, eles falam que eles são líderes em traduções, né? Serviços de traduções com tecnologia de AI, inteligência artificial, tá? Essa sigla aqui, EA, é inteligência artificial. É o mecanismo tecnológico onde o próprio programa, por si só, ele reconhece, não somente fala as escritas e traduz automaticamente, sem a intervenção humana, né? Às vezes, as pessoas jogam o texto dentro do aplicativo e o aplicativo faz aquela leitura, né? Dificilmente nós encontramos aplicativos que somente com áudio ele transfere para o idioma ao qual você quer. Então, a empresa, ela é focada exatamente nisso. Algo importante ao qual você deve notar, aqui nós temos os patrocinadores da empresa Steps, tá? Para quem conhece a revista Forbes, a revista Forbes, ela é uma revista onde ela ranqueia não somente as empresas com capital milionário, com capital bilionário. Ela lista também a quantidade de pessoas que tem aí o seu patrimônio financeiro aí, lá, lá na lua. Então, isso aqui já mostra para você, tá? A integridade das informações. Então, seja curioso, procure saber mais sobre a empresa, não fique preso somente aqui às minhas explicações, tá, galera? Então, a proposta da Steps é isso aqui, ó. Na Steps, temos uma visão ousada para o futuro do serviço de tradução para permitir seu sucesso global por meio das comunicações mais eficientes em qualidade em todos os idiomas. Então, a possibilidade que você pode conquistar não é somente na língua inglesa, na língua chinesa, holandesa. Você pode conquistar projetos em praticamente todos os idiomas, mesmo sendo um total analfabeto em qualquer tipo de língua ao qual eles disponibilizam para você aí conquistar o seu projeto. Olha como funciona. Simplificamos os serviços de tradução empresarial em uma plataforma online fácil de usar para que você traduza o seu conteúdo rapidamente com qualidade profissional, tá? Galera, eu não vou falar todo o conteúdo aqui porque você tem que ser uma pessoa curiosa. Então, aqui tem as empresas que contratam os serviços da Steps para traduzir. E como você pode verificar aqui, são empresas que estão ativas no mundo inteiro. Tá aqui, ó, o Facebook, Google, Airbnb. Nós temos a Apple, que está presente no planeta inteiro também. Nós temos aqui a West Department, né? Que é a transportadora. E nós temos aqui a Active Vision. Então, essas empresas, como uma grande parte estão presentes no globo, no mundo inteiro, elas precisam de traduções, né? Principalmente, traduções aqui, ó. Por exemplo, Help e Facebook. O Facebook, ele tem o Help em todos os idiomas. Em todos os idiomas. Então, para não encarecer esse tipo de trabalho, o Facebook e outras empresas terceirizam esse tipo de serviço com empresas similares a Steps. Sai mais barato. Sai bem mais barato. Então, o Facebook vai na Steps e fala, ó, eu quero que vocês me traduzam toda a central de ajuda que eu tenho no meu Facebook na língua inglesa para portuguesa, na língua inglesa para a língua holandesa, para a língua espanhola. E assim, sucessivamente, né? Ao invés de ficar pagando para tradutores que são caríssimos, ou até mesmo para empresas, o Facebook não é bobo, porque quer economizar, vai lá e contrata os serviços da empresa Steps, que tem um banco de dados de pessoas especializadas em cadastro, paga uma quantia inferior e faz o trabalho dela de acordo com como tem que ser feito. E você vai entrar exatamente aí, galera. É onde eu vou explicar para você, tá? Então, eu vou explicar aqui a parte do cadastro, que é o coração, é o alicerce de qualquer tipo de explicação, tá? Então, vamos lá. Como que você vai se cadastrar, galera? Você vai clicar aqui no login, tá? Eu vou deixar o link aqui. Aqui, existe dois tipos de logins, tá? O seu login, ele tem que estar assim, o login para tradutor, porque você vai ser um tradutor. Por quê? Se você clicar exatamente neste tipo aqui, ó, você vem aqui e traduz, para que vocês entendam, tá? Faça o login como cliente, tá? Não é como cliente, é como tradutor. Se você clicar aqui, ele vai te oferecer outro tipo de login. Você vem aqui e traduz a página. Ó, fazer o login como tradutor, tá? Por quê? Neste campo aqui, neste campo aqui de login, tem o login empresarial, que são as empresas que se cadastram para contratar o serviço da Step, grandes empresas, e tem empresas pequenas que se podem cadastrar. Então, o cadastro, o login é dividido em tradutor, que sou eu, você, o João, a Maria. Grandes empresas que podem se cadastrar contratando, empresas de porte médio que estão crescendo aí e queiram contratar a empresa para que ela distribui o serviço para nós, certo? É bem assim. Então, você vai clicar aqui, eu vou deixar o link certo para vocês aqui, tá? Tem que aparecer aqui, ó, login como tradutor. Então, você vem aqui, ó, não sou cadastrado. É super simples, galera. Tá vendo aqui, ó, aqui entra aqui, ó, o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Empreendimento. Empresas de grande e médio porte que precisam de traduções regularmente. Empresas de pequeno a médio porte que precisam de traduções de documentos regularmente. Individual, indivíduo que precisa de traduções pessoais ocasionalmente. Vamos começar com as dicas, galera. Quando vocês forem se cadastrar em tipos de empresas de trabalho remoto, não use o seu e-mail pessoal. Cria um e-mail à parte para que você se cadastre e para que você receba as notificações de confirmações e, consequentemente, os projetos, tá? Separem tudo o que for do seu convívio social e crie somente um e-mail aí para os empreendimentos de trabalho remoto para que você ganhe dinheiro aí a partir da sua casa, tá? Eu não vou explicar a forma de cadastro para quem já está acostumado a se cadastrar nessas empresas para conquistar projetos. Você tem duas formas, tá? Ou você se cadastra pela sua rede social, tá? Que é isso daqui, que é o Facebook ou pelo Twitter, tá? Eles não disponibilizam o e-mail. É uma pena, mas regra é regra, tá? E aqui, você também pode usar os atalhos para se cadastrar, tá? Ou você se inscreve como tradutor, que é tradutor de texto, tradução, ou você se cadastra como um intérprete. Porém, o intérprete, ele tem que ter um prévio conhecimento, tá, galera? É de extrema necessidade. Outra coisa, caso você tenha dúvida ou alguma dificuldade de preenchimento, eu vou deixar o meu link do meu suporte do WhatsApp aqui para vocês, como o meu e-mail, tá? Que é uma central de atendimento, tá? Caso você tenha dificuldade, eu terei o máximo de prazer aí em ajudar vocês, tá? Sejam curiosos, galera. Lembrando, olha a possibilidade de ganhos que vocês podem ter aqui. Lembrando, você só pode participar de projeto ativo. Vocês percebem que eles incluem o projeto, por exemplo, aqui, ó. No dia 25, as pessoas ficam só monitorando. Tá vendo aqui, ó? Dia 28. Já fechou. Então, tentem entrar nesse site em duas em duas horas ou em três em três horas para que você... Esse aqui tá liberado. Se você for correndo se cadastrar agora, é capaz que você consiga pegar esse projeto aqui, tá? Galera, como você vai fazer, sendo que você não domina, nem mesmo é um intermediário na língua inglesa? Rodrigo, mas eu tô interessado. Eu visualizei aqui que realmente aqui, ó, com duas palavras eu ganhei 2,75. Pô, com 206 palavras eu vou ganhar 20,62 de dólar. Tá aqui no site aqui, ó. Isso aqui não é montagem, não é absolutamente nada, tá? É um emprego de trabalho remoto, galera, tá? Muito sério. Rodrigo, mas como eu consigo, galera? Vamos usar aqui, ó. Existe o pai dos burros, que eu chamo, que é o próprio Google. Você vai lá, ó, coloca a tradução. Você vai traduzir para qualquer tipo de idioma. Logicamente que o tradutor Google, ele não traduz 100%, tá? Porém, com as últimas atualizações que a Google fez, galera, o acerto está incrível. Tá? O acerto é incrível, tá? Eu já enviei alguns projetos que já foram aceitos, tá? Eles estão fazendo apenas alguma checagem. Teve alguns erros básicos que eu pesquisei na internet. Eu pesquisei no Google, corrigi e reenviei, galera. E eles aceitaram. Outro detalhe para projetos grandes, como este aqui, ó. O que você pode fazer, caso vocês estejam dentro, dentro, dentro do território, né? Por exemplo, aqui, ó, para português. É uma tradução grande, porque eles estão exigindo 25 horas aqui, ó. É um projeto grande. Eles nem falam a quantidade de palavras como o outro. Pô, Rodrigo, mas, cara, é um projeto grande mesmo, né? 3.630 dólares, cara, mas eu não vou dar conta, galera. Use a internet, ao favor. Se você realmente estiver interessado por uma pessoa criativa e usar a internet ao seu favor, mesmo você não sabendo o inglês ou qualquer outro tipo de idioma, galera, você vem aqui, ó, faz aqui, ó, procura-se tradutores. Aqui, ó, procura-se tradutores. Está aqui, ó. Ó, se você colocar aqui, ó, você vai lá no link ID, você pode vir até aqui, ó, procura-se tradutor de inglês. Procura-se tradutor de japonês para português, de espanhol para português, né? Dada a situação atual ao qual nós estamos, infelizmente, mais que a metade das profissões existentes no Brasil e no mundo foram afetadas, galera. E se você encontrar um tradutor, um freelancer, um freelancer que esteja desempregado e esteja procurando alguma alternativa, possa ser que algum tradutor não conheça esse site aqui. Você pode entrar em contato com alguma pessoa que desconhece a possibilidade de ter serviços aqui. Logicamente que você, ao entrar em contato com o tradutor, você não vai falar que você está com trabalho nesse site, né? Se não, o cara vai entrar dentro do site e vai pegar o projeto antes que você. E ele já tem o prévio conhecimento sólido. Ele já tem um conhecimento a mais que você. Ele domina o inglês, ele domina o alemão. Enfim, o tipo de freelancer que você for contratar, entendeu? Você vai lá, se tiver verdinho, você vai lá, aceita, pega todo o escopo do projeto e manda para a pessoa, ó, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Quando a empresa ou a pessoa me pagar, no caso você que vai se cadastrar no site, a gente acerta. Tá? Por quê? Porque primeiro a empresa vai ter que validar, eu vou ter que validar, vai ter que passar por um crivo de teste para ver se a sua tradução está certa. Estando certo a empresa pagando você, você paga o tradutor. Terceirize esse tipo de trabalho caso você realmente não domine qualquer tipo de língua que contém aqui. Por exemplo, esse projeto está aberto aqui, ó. Eu não sei absolutamente nada, tipo de espanhol. Eu vou fazer esse mesmo tipo de trabalho. Eu vou entrar aqui no Google, vou colocar aqui, ó, espanhol. Vai me aparecer aqui, galera, uma quincalhada de pessoas procurando trabalho. E assim, sucessivamente, não é impossível, galera, não é impossível. Basta utilizar a criatividade e a força de vontade, certo? Então, eu vou pedir um favor, principalmente para você que está chegando agora no meu canal. Galera, compartilha. Isso tem uma relevância muito grande para nós, criadores de conteúdo. Quanto mais inscritos, quanto mais ativações no sininho do meu canal, mas esse conteúdo e os outros vídeos que contém no canal irá chegar às pessoas que estão precisando aí da mesma oportunidade que vocês, tá? Caso vocês tenham dúvida sobre todo o processo de cadastro, clica no link aqui, que é o link que vai ser redirecionado para o meu suporte. É extremamente simples, galera, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do tipo do meu perfil. Está aqui, ó. O cadastro é extremamente simples, tá? Vocês irão precisar do currículo, tá? Quem não tem o currículo, pode entrar em contato comigo que eu vou enviar aí o currículo por e-mail, tá? Espero ter ajudado, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.